Ó, não! Meu Deus, o que estará acontecendo no Maisybank? Hulk, pega um bebe-herói, ele vai morrer! Bebe-herói, eu vou te pegar, bebe-herói, vem cá! Não, 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 vai, papai! Hulk, me ajuda, vai! Aru! Pai, papai! Hulk, me explica isso, você é filho dessa criança! Vai, Sih-Hulk, sobe aqui, Sih-Hulk, sobe aqui! Ai, deixa eu subir essa faca, não deixa, corre! Aru! Aru! As vacas estão caindo As vacas estão caindo Cuidado que eu caí da mão Eu estou controlando pelo controle É demais Minha família feliz Pessoal, graças a Deus a gente conseguiu fugir das vacas E agora a gente está só e salva aqui na cidade Ah, é verdade, aquela saca era super raivosa Eu estava com muito medo O que você fez comigo, Rook? Estou aparecendo longas O que é isso? Taca a putinha para cima Ei, me solta Olha, você deve estar presa no multiverso Deve ter alguma forma de... Amor, cadê o bebê-aranha? Ah, não, 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 cadê ele? A gente tem que cuidar dele Se ele desaparecer, o Homem-Aranha vai acabar com você, Rook Droga, eu não sei aonde ele foi Apareceu Eu acho que ele está possuído Ele virou uma entidade mágica, amor É verdade, que era normal Ai, que medo A gente vai ter que usar uma arma contra fantasmas Para poder curar ele É verdade, a gente tem que acertar Não, não explode a minha moto Essa moto é sua, amor Aham, minha preferida Ah, meu amorzinho Eu não viveria sem essa moto Essa praga não sabe nem apertar F2 Será que não funciona? Ou apertar 1 para ele parar de ficar nessa posição Aqui usar o ragdoll Assim, ó Hum, já era Tão simples e tão difícil Olha, amor, voltou Ok, graças a Deus Pronto Agora que vocês vieram isso comigo e acabaram com a minha infância Tchau Pera, que eu tô chegando com a minha moto Relaxa Criança, não deixe Fui eu que expulsei ele de casa Mas por que você fez isso? Ele é apenas uma criança, Rui Ali, ali, ali Ele acha que está Ele acha que está espionando a gente Olha só Não Você acha que eu cheguei com a minha moto? Não A minha moto Não Pega ele Pega o ladrão Pega o ladrão Pega o ladrão É um fantasma Outra vez Maca, olha isso Tá tudo complicado Essa cidade Essa cidade tá pra lá de Bagdá, gente Nós temos que fazer alguma coisa divertida Porque eu tô de saco cheio Eu também Eu também acho Tô de saco cheio Isso aqui tá tudo muito chato, cara Eu quero ver quem é É isso aí que eu ia falar Eu quero ver quem é Que vai ser a ideia genial Pra tirar de um pedido Eu, 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 eu Eu quero fazer manobra de bicicleta Contra as vacas E você, Bebe Aranha? Ah, é uma boa ideia Eu queria fazer contra os tubarões Mas acho que as vacas são melhores Mas os tubarões ficam debaixo de água, Bebe Não dá certo Ai Imbecil Como é que eu vou usar uma bicicleta Contra os tubarões? Se eu fosse gente que era, Bebe Mas eu gostei Mas a ideia é da bicicleta Tá, aonde nós vamos poder roubar uma bicicleta de qualidade? Aqui, ó Ai, que isso? Não, a gente precisa comprar algum dinheiro digno Boa, meu amor Boa Então vai lá comprar Que eu vou roubar uma aqui com o Bebe Aranha Vamos, Bebe Aranha Relaxa, meu amor Agora o Lula foi eleito A gente pode roubar sem dó Cadê? É, olha aqui Nós podemos roubar um carro Não, um carro não tem graça Eu quero a bicicleta Tira aí A bicicleta aí Procura aí Vai achar Calma aí Não consigo Deixa eu ver Calma aí Tá na abanete Aqui Ela é mágica A verde é a minha A verde é a minha A rosa é a minha A rosa é a minha E agora a gente precisa encontrar facas É, primeiro a gente tem que encontrar aquele grandalhão, Bocó Ele sumiu Olha ali, olha ali, olha Saindo pela porta dos fundos Yes Agora a gente vai para o litoral para a praia Vamos avançar uma corrida, hein Vamos aí Tem que ir para a fazenda Lá na fazenda que tem vaca Não na praia A praia já tá chato já Essa praia Não, não, não Pera aí Calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar para esse vídeo louco Como é que faz pra correr, galera? Tem que ficar apertando o ar Várias vezes assim, ó Ó, amor Parece que a gente acabou de chegar na fazenda Olha só Pocas batunhas Picanha grátis Picanha grátis Pra todo mundo Não, a gente vai comer carne de soja É mais carato, gente Ah, olha Olha o papo dela Ó, primeiro a gente vai ter que irritar A gente vai ter que irritar as vacas Sim Vaca Vamos deixar os tesouros Váquinhas 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 A gente vai ter que ir embora A gente vai ter que ir embora Olha pra vaca Picanha pra vaca Picanha Corre 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 Cadê o Hulk Corre, Hulk Corre Corre Vai tentar comigo Ah, não Socorro Ai, que medo A gente tá preso Ah Elas me pegaram Socorro Ah Eu quebrei Ela está fugindo Bebe aranha Não, bebe aranha Eu vou ter que Eu vou te salvar Ok, ela está aqui Não, não Tôfor Não Vai ter que sair Você está deixando-lhe muito nervosa Elas me pegaram Eu vou te encontrar Ela se for 더 Não Não Eu estou quebrando Corre Eu estou fugindo Porre Eu caí Eu estou Socorro Me ajuda Gente Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Ai Minhas Digam Não tem quem Eu não tenho bicicleta Eu não tenho bicicleta Não Vem eu Eu acho que ele vai sair voando e a gente vai colocar aquela música. Será? Vamos ver se ele foi morto e vai para o outro lado. Bebê, bebezinho. Olha. Meu Deus. Bebê. Bebê celestial. É o bebê celestial. Ele está indo para o céu. Ai, você é tão lindo. Não é você que morreu, né? Você é tão lindo. É lindo porque não é você que morreu, né? Olha só. É verdade. Agora que uma criança tão singela. Ele caiu. Ele voltou. É um milagre. É um milagre. É um milagre. Fui ressuscitado. Agora que você quer saber, eu vou acabar com essa garota. Caramba, que legal. Me pega, seu peito. Errou. Toma. Vai me acertar. Você está me morto. Você faz aqui que eu vou te pegar, de graça. E nunca. Olha você. Não consegue, não consegue. Volta. Aqui. Errou. Errou. Toma. Toma. Toma, torta bem, criança. Não. Eu não posso saber o meu espírito. Eu sou o espírito. Toma. 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 Sem limites para o humor. Valeu, gente. Eu não estou dizendo. Eu não estou dizendo.